Oi gente, aqui é a Amanda do JobNucaFofo.com Sejam muito bem-vindos ao JobNucaFofo E o vídeo de hoje é a tag afiliado O dedo torto Então vamos lá, para quem não sabe o que é tag São algumas perguntas pré-selecionadas, escritas por alguém E aí esse alguém grava esse vídeo e convida outras pessoas para fazer esse vídeo Aí você me pergunta, quem te convidou a Amanda? Ninguém Quem te convidou a Amanda? Ninguém Eu quero fazer mesmo, pronto Então vamos lá, são 13 perguntas sobre marketing digital Sobre o meu trabalho na internet, então vamos lá Primeira pergunta, como você descobriu o marketing digital? Eu descobri fazendo pesquisas, como todo mundo descobre assim, do nada, né? Para quem assistiu o meu vídeo de minha história, contando a minha história do marketing digital Eu falei que eu aceitei uma proposta de trabalho home office na minha área de turismo Para trabalhar em casa E aí foi que eu descobri esse mundo mágico de home office E aí eu fui procurar na internet Como trabalhar em casa? Como ganhar dinheiro em casa? E aí foi isso Segunda pergunta, quanto tempo está no marketing digital? Eu estou no marketing digital faz uns 6, 7 meses, eu acho Eu comecei o meu projeto em janeiro, fevereiro, por aí Eu comprei um curso em janeiro Comecei a estudar E meu projeto estava pronto lá pelo meio de fevereiro, por aí Já tinha postado um vídeo Show! Terceira pergunta, qual foi o motivo crucial para você tomar a decisão de trabalhar em casa? Acho que a maioria das pessoas falam isso É pelo conforto, pela liberdade de tempo que você tem Pela liberdade geográfica Você pode trabalhar onde você quiser E pela liberdade de dinheiro Que você pode ter ganhos muito acima do mercado de trabalho convencional Esse foi o ponto principal, crucial Que me fez querer trabalhar em casa e nunca mais procurar emprego lá fora Quarta perguntinha Para qual plataforma você trabalha? Eu trabalho para a Hotmart e a Monetize Me afiriei alguns produtos na Edu Só que não costumo divulgar muito Então só Hotmart e Monetize Quinta pergunta, quais foram os cursos que você adquiriu? Para trabalhar na área O primeiro curso foi o Viver Melhor Agora, claro E recomendo super, muito bom E deixa eu ver, acho que eu fiz depois o Desafio 3K Que é muito bom também Vou deixar o link aqui na descrição Gente, me deu branco Tá, eu fiz o Viver de Youtube Esses foram os principais que eu fiz Fiz outros 3 ou 4 cursos que eu ganhei em sorteio Que não vem ao caso agora Enfim, são cursos que eu já sabia os conceitos E assisti apenas algumas aulas que eu não sabia Que eu queria rever e tal E agora os cursos que eu quero fazer Eu quero fazer muito o S.O.P.A O Minisite Ninja Não sei se eu faço um ou outro ou os dois Não sei Quero fazer muito um de importação Que eu acho o máximo Quero aprender muito, super a importar Quero assinar também o Clube Dominante do Léo Acho muito top O que mais? Alguns outros aí que eu quero fazer E que estão na minha listinha Ninguém perguntou, né? O que eu quero fazer Mas tudo bem Então vamos lá Sexta pergunta Qual o nicho que você trabalha e por quê? Eu trabalho com o nicho de Marketing Digital E eu comecei a trabalhar com o nicho de Marketing Digital Porque quando eu comecei a estudar Quando eu comecei a procurar conteúdos gratuitos na internet Eu me apaixonei por esse assunto Eu me apaixonei tanto pela ideia de trabalhar em casa Que eu falei Não, eu vou estudar tudo sobre isso E vou passar para as pessoas Porque mais pessoas precisam saber sobre isso, sabe? Muitas pessoas estão sofrendo aí Tipo, pagando as contas Assim, ó Suando Né? Sem sobrar nada no fim do mês E eu falei Preciso ajudar essas pessoas A trabalhar em casa A ter uma renda extra A, sei lá Ter uma segunda renda E é por isso que eu trabalho com o Marketing Digital Sétima pergunta Fale uma coisa positiva E uma coisa negativa No negócio online Uma coisa positiva Que eu já falei na outra pergunta Ali em cima É a liberdade Liberdade de tempo Liberdade geográfica Liberdade financeira Essas três liberdades, cara Topíssima Topíssima Eu posso viajar e trabalhar Aonde eu estiver Por exemplo, agora em setembro Vou viajar Vou trabalhar lá Porque eu vou ficar vários dias foras Foras Liberdade de tempo Eu posso escolher o horário do dia Que eu posso trabalhar Tipo, eu tenho outros compromissos No meio da semana E eu encaixo na hora que eu quero Na hora que eu posso trabalhar Com o meu negócio Isso é muito bom E liberdade financeira também Ganhar muito mais do que O mercado de trabalho ganha Principalmente na minha área de turismo Então eu acho Top Topíssimo Topzeira Topzão É uma coisa super positiva Agora uma coisa negativa Deixa eu pensar Que eu acho que não tem Tem alguns pontos assim Mas que não são tipo Nossa Negativos Sabe Ah, sei lá Você fica muito tempo sentado na cadeira Às vezes você até fala Não, daqui uma hora Daqui duas horinhas Daqui 45 minutos Eu paro Dou uma caminhada por aí E volto Mas não é bem assim Quando eu tô editando um vídeo Demoro tipo umas duas horas pra editar Então eu fico lá assim Até eu editar tudo E às vezes eu até esqueço Sabe De caminhar De sair um pouquinho Respirar Mas é bom Seria bom Se nós fizéssemos isso Acho que um ponto negativo Assim Pra quem quer trabalhar Começar com tráfego orgânico É o tempo que demora Pra você ter os seus resultados Eu sei que depende muito De cada pessoa De pessoa pra pessoa Mas pode demorar aí Uns 4, 5 meses 6 meses 1 ano Sei lá Então esse é um dos pontos Também negativos Que eu acho Oitava pergunta Tem outras fontes de renda? Sim senhor Tenho sim Por enquanto sim Por enquanto eu tenho Outras duas fontes de renda Mas futuramente Pretendo sim Largar tudo E viver só do marketing digital E dedicar a minha vida Ao marketing digital Nona pergunta Qual a forma de divulgação Que você prefere? Blog, fanpage, youtube Ou mídias pagas? Mídias pagas Eu já disse que eu não quero Por enquanto Pretendo futuramente Lá na frente Quem sabe um dia Mas por enquanto Eu prefiro youtube Gosto de falar com a câmera Ou com você Que tá aí do outro lado E eu prefiro youtube Porque você mostra Sua cara linda Ou feia E porque você ganha Um pouco mais de autoridade Referente a blog Referente a fanpage Referente as mídias sociais Então prefiro youtube Décima pergunta Sua família te apoia No negócio online? Sim Minha família super me apoia Super vibram Quando eu faço uma venda Então show O que que foi isso? Décima primeira pergunta Qual era a sua profissão anterior? Eu sou formada em turismo Mas Só fiz um estágio Na minha área Não comecei a trabalhar Mesmo de CLT Amo essa área Adoro demais Só que eu acho que é muito escravo Você trabalhar em um hotel Você trabalhar em uma agência Muito escravismo Escravidão Pra você ganhar pouquíssimo Aonde eu trabalhei Eu dei uma espiada Pra ver quanto que os pessoal Ganhava CLT e tal Carteira assinada E Cheguei a conclusão Que Não quero Não quero isso Pra minha vida Entendeu? Quero ganhar milhões e milhões Com marketing digital E sabendo que eu posso Ajustar a minha profissão Dentro do marketing digital Já é show de bola Então tipo Eu tenho projetos em mente Que eu quero fazer Na minha área de turismo Futuramente E vender produtos online De turismo Sobre turismo Então Estou no caminho certo Décima segunda pergunta Se você fosse escolher Uma profissão Para trabalhar em casa Qual seria? Acabei de responder Não, não acabei de responder não Com certeza se eu não Trabalhasse com o nicho De marketing digital Eu trabalharia com o nicho De turismo Escolheria o turismo Ou criaria até A minha própria agência Trabalhando na minha casa E a última pergunta é Deixe uma dica Para futuros afiliados E agora é? Eu acho que a melhor dica Que eu posso dar para você É escolha bem O seu nicho Escolha bem o assunto Que você quer abordar Com o seu público Porque isso vai refletir Muito lá na frente Porque é uma coisa Que você vai ver Todos os dias É uma coisa que Você vai acordar pensando E dormir pensando No seu trabalho Então é uma coisa Que você tem que Gostar Então na hora de fazer A sua escolha Você tem que pensar bastante Vou deixar um vídeo Aqui Falando sobre nicho O que você tem que ver E o que você tem que escolher No seu nicho Para escolher o nicho certo Então é isso gente Essa foi a tag Afiliados Eu vou deixar aí Livre e leve e solto Para você escolher Se você quer fazer Essa tag ou não Mas eu vou taguear Uma pessoa Vou taguear A Cris Medeiro Do Vivendo um Projeto Beijo Cris Para você Então é isso aí gente Se você quiser Você faz aí Depois me manda Para eu ver também Dá um like nesse vídeo Se você gostou Se você curtiu Saber um pouco mais De mim No marketing digital Deixa um comentário Show de bolas Aqui embaixo Que eu vou responder Com muito prazer E se inscreve Nesse canal maravilhoso Um beijo para você Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON